Sem papas na língua, com o professor Dionísio da Silva. Oferecimento, doutor Roberto Guida, cardiologista e clínico geral. Cuide da sua saúde. CRM 52494629. Ligue 24309063. Ainda bem que você respira, né, Agatha? É, preciso, tá? Eu e todo mundo que tá aqui no estúdio. É, isso aí. Professor Dionísio da Silva, feliz da vida com a goleada do seu Internacional. Tyson voltou aí, até ajeitou a voz, rapaz. Deu uma tossida pra ajeitar a voz, tirar o pigarro. Professor Dionísio da Silva, Tyson voltou, capitão do seu Internacional. Colorado tá com tudo e não tá prosa, hein? Bom dia, querido Rodolfo Schneider. As vezes a gente perde, como na vida, as vezes ganha, como ontem. E como você bem observou, o Tyson foi responsável direto por uns quatro dos seis gols impostos ao Olímpia, não é? É, é verdade. Bom dia, Agatha. Linda Agatha. Bom dia, Felipe Moura Brasil. Tô vendo o Pinho lá no canto. Meus algozes aí, todos escondidinhos. Fondidinhos. Professor, eu vou deixar a Agatha te passar e levantar a bola, porque ela hoje me boicotou e não mandou a pauta do programa. Acho que ela imaginou que eu tivesse uma bola de cristal, alguma coisa assim, entendeu? Então, Agatha, vai, faça aí o preâmbulo para puxar a primeira palavra ou expressão com o professor Dionísio da Silva. Professor, hoje a gente vai trazer uma expressão que eu particularmente não conhecia. E aí, quando você me mandou, por isso que eu queria começar com a expressão, você me explicou que ela foi citada na CPI da vacina. Foi usada, na verdade, na CPI da vacina. Professor, acoelhar-se, o que significa exatamente? Pois é, Agatha, eu estou aqui recolhendo várias expressões da CPI da vacina, atento, porque ali o Congresso representa o Brasil inteiro, né? E vem expressões de todo o Brasil. E, para minha surpresa, no dia seguinte, que foi ontem, depois que alguém usou a expressão que o general Eduardo Pazuello, ex-ministro da Saúde, ao contrário do Bolsonaro, que tinha dito que tinha que combater a pandemia de peito aberto, que não era a luta para frouxos e maricas, o presidente disse, criticando o distanciamento social e as restrições, como é de seu costume, não é? Ele parece que boicota o seu próprio governo a cada dia. O Estadão usou num editorial isso e disse, ah, então o ministro da Saúde acoelhou-se. E é uma expressão que designa, compara o comportamento com o do coelho, que quando é caçado não luta, se agacha e espera a porrada, a paulada que vai matá-lo. E coelho é uma palavra que veio do latim cuniculus, e no latim recebeu de uma língua anterior ao próprio latim, vários séculos antes de Cristo, e nós não sabemos a origem precisa de onde veio a palavra cuniculus para o latim, de onde ela veio, de que língua veio. Agora, a coelho, você falou acoelhar-se, mas também coelho, né? Expressão coelho. É, o Rodolfo, é impressionante, não é? Como existem nomes de bichos nos sobrenomes brasileiros. Coelho é um dos mais comuns. Coelho, carneiro, vaca, vaca é sobrenome, não é? E também nas expressões, né, Rodolfo? Fulano deu com os burros na água, a cavalo dado não se olha os dentes, tirar o cavalo da chuva. Os animais estão presentes em numerosas expressões, e coelho está no sobrenome, e está nessa expressão de você se acovardar, não é? Olhos de águia, não é? Não tem essa expressão? Tem, de lince também. A ágata lembrou uma aqui de coelho, mas ela está com vergonha de falar. Não, para com isso, Cristiano. Faz filho igual coelho. O que é isso, Ropinho? Está vendo? Ele tem uma expressão mesmo. Mas isso não é uma expressão, isso é porque é mesmo, né? Seguir os passos do coelho. Deixando ser uma expressão. Seguir os passos do coelho. Esse é um programa de família aqui, fique claro. É, exatamente. Ô, professor, eu não sei se a gente conseguiria... Agora, Rodolfo. Hã, hã, diga. Não, Rodolfo, querido. Eu queria lembrar que o presidente usou essas expressões frouxos e maricas, não é? E, na verdade, elas são... O frouxo não é preconceituoso, é o contrário de apertado. Em vez de você ficar com o peito retezado, firme, para a luta, então você fica frouxo. É este o significado, é do latim fluxo, que deu aquilo que corre e tal. Então, se caiu bem para essa expressão. Mas maricas é preconceituoso, né? Porque você chamar alguém de maricas, maricas veio de marica, mariquinha, maria. É dizer que a mulher não tem essas qualidades requeridas para a luta. É nesse sentido, é preconceituoso nesse sentido. Mas, por favor. Claro, o Vitor Mani, se não der para hoje, não tem problema. A gente fica para a semana que vem. Ele me mandou uma mensagem agora, ele adora a sua coluna, como todos os nossos ouvintes. Ele falou, olha, um dia eu queria ouvir o professor Dionísio explicar a origem da expressão cortando um dobrado. É uma boa expressão, professor, essa, né? Mas ela vai tomar mais tempo. Nós explicamos há muitos anos esse cortado um dobrado. Vamos fazer na próxima coluna, Rodolfo, atendendo o nosso Vitor? Claro, vamos sim. Combinado. Professor, algo a acrescentar, se não um beijo enorme até quinta-feira que vem. Um beijo enorme até quinta-feira que vem e boa sorte para o teu Fluminense. Tchau para vocês. Valeu, professor. Tchau, tchau.